O governo federal, estados e municípios encerraram o ano de 2011 com saldo nas contas públicas acima do esperado. Os dados são do relatório divulgado hoje pelo Banco Central, que mostra que o setor público brasileiro ultrapassou a meta de superávit primário previsto para o ano passado na lei de diretrizes orçamentárias. O superávit é feito para garantir o pagamento da dívida que o governo tem com os investidores, que não são só os bancos, são também cada cidadão que compra títulos públicos.